Olá pessoal, estamos aqui na DG Slot Race, vamos filmar o Brushless, Del Grande pilotando o Brushless. Ae, vamos ver. Olha esse carro aqui. Não anda não Del, pera aí um pouquinho. Ae, olha isso. Olha o piloto, olha aqui piloto. Del Grande na área galera, olha isso. José Rony, manda ver Del, manda ver. Aí, nossa. É agressivo o negócio pessoal, é agressivo. Eu pilotei o negócio, é bem forte. Tempinho por enquanto, Del começou, começou faz pouco tempo. 8h20. 8h20. Ae. Show, gente. Show, gente. Show, gente. Show, gente. É o negócio 8-1, pessoal 8-1, é o grande aqui, né? Aí, é o ideal 8-1 virando o carro 2x Esse ano promete, hein? As 12 horas, hein? 12 horas 8-1, 7 8-1, 7 Aí Valeu, Del Esse ano promete, né? 12 horas Vai ser legal, vai ser bem equilibrado Todo mundo tem brushless Um ótimo motor Muitas pessoas ainda têm a curiosidade E a O pensamento De que o brushless é um motor onde Brushless, brushless É o foguete É o foguete Na verdade não é o foguete O brushless, o que que ele é? Os caras lançaram um motor Que iguala Todos os carros Todos os carros É um motor igual pra todos Então não significa que Porque um brushless não tem Ele vai andar Ele vai disparar 2, 10, 2 segundos Não, não, não Não é nada disso O bom do brushless É a igualdade Os motores Nós já testamos 5 No mesmo carro Os 5 andam ao mesmo tempo E o tempo não cai Ou seja, o motor não deixa perder rendimento Esse é o grande sucesso do brushless Diferente do que as pessoas estão pensando Que ele é o foguete Vai pôr no carro Ele vai Não, não é Ele anda praticamente o mesmo tempo Que andava o outro motor Ele é 1, 2 décimos mais rápido Só que ele não cai Ele é constante Não esquenta O torque é um pouco mais forte É um pouco mais forte de torque E o motor não cai Entendeu? Então ele não cai de rendimento Então você anda Por exemplo Eu fiz teste com 140 voltas Rodando 8, 9 E o motor não esquentou E não caiu Sim Então essa é a diferença do brushless A consistência E vai ser com esses carros As 12 horas Hipercar Hipercar com brushless Legal Mesmo carro do ano passado Tá bom, obrigado Adiel Valeu Um abraço Obrigado pessoal Eu aqui novamente Estou com o carro Brushless Aqui na minha frente Pra mostrar um pouquinho Pra vocês Eu nunca tinha pilotado Tive o prazer de pilotar O Deugrande Tava pilotando ali Peguei um pouquinho Também pra pilotar O carro é sensacional Tá? Bem arisco Tem que regular o controle Direitinho pra pilotar Pelo que eu Que eu senti Tá? E vai ser o carro Das 12 horas Esse ano Aqui O que o Delmi falou Tá com Coroa 42 Peão Peão de 10 Tá? E aqui É de 35 Esse motorzinho Os brushless Olha isso Olha quem tem curiosidade aí Pra saber como que é por dentro Esse é o carro Esse é o carro Deixa eu virar aqui A carroceria também Olha isso Esse é o carro Das 12 horas Desse ano Muito legal Muito gostoso De pilotar Tem que treinar Tem que treinar Deixa eu virar aqui Por baixo Parte de baixo Carro É isso DG Slot LMDH Vou mostrar a carroceria também Essa carroceria Bem nevinha É isso aí pessoal Esse é o carro Faz tempo que eu tava com vontade De De experimentar De pilotar Então Hoje foi a oportunidade Então é isso aí Forte abraço aí Fica com Deus